Foi com uma ovação, em pé, que os membros do Parlamento Britânico saudaram o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quando este apareceu em videoconferência para se dirigir à Câmara dos Comuns. Não queremos perder o que temos, o que é nosso, o nosso país, a Ucrânia, tal como não quiseram perder o vosso, quando os nazis começaram a lutar contra o vosso país e vocês tiveram de combater pela Grã-Bretanha. Nós e os nossos aliados vamos continuar a fornecer aos nossos amigos ucranianos as armas que necessitam para defender a sua pátria, como merecem. Utilizaremos todos os métodos ao nosso alcance, diplomáticos, humanitários e económicos, até que Vladimir Putin fracasse nesta desastrosa aventura e a Ucrânia seja novamente livre. Uma intervenção que ocorreu no dia em que o Reino Unido anunciou que pretende reduzir a dependência do petróleo russo com o objetivo de acabar com ela até ao final de 2022. Legenda Adriana Zanotto